É isso aí meus amigos do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom, então vocês conferiram o último vídeo, a gente fez um vídeo andando com Onix, na estrada, legal o comportamento do carro Agora a gente chegou aqui na pista, no Porto Seco É que é o lugar onde a gente costuma fazer os nossos testes, tá? Então, lembrando, isso aqui não é um lugar 100% fechado, mas é um lugar que não tem ninguém Isso aqui é tipo o Porto Seco, da cidade tudo abandonado E a gente faz, só que às vezes você vê uns gatos pingados passando aí, mas é... Todo mundo sabe que isso aqui acontece, né? Então, em vez de ficar fazendo na estrada, nas ruas, eu prefiro fazer aqui no Porto Seco Ainda mais dia de semana hoje, hoje que é uma terça-feira, um dia normal Então a gente, vamos reproduzir os nossos testes, tá galera? Eu tô curioso de saber quanto que esse carro vai fazer de 0 a 100, porque eu achei ele fortinho, tá galera? Eu só achei que ele tem um lag na aceleração, tá? Só achei que ele tem um lag na aceleração, mas nada que desabona tanto, tá? Eu não cheguei a medir 0 a 100 de polo, de up, mas agora que a gente tem esse aparelho, a gente vai começar a fazer isso, tá? A gente pegou o Onix, galera, ele tava com 8 km de rodada, então eu já dei uma rodada com ele, tá com 43 agora Tá? Foi o que eu consegui fazer, infelizmente Aí tem consumo, ela tá fazendo 4 km com 1 litro Autonomia do tanque Ele tá, esse, como eu já expliquei pra vocês, esse aparelho aqui, o RaceLogic Eu descobri que até montadora Montadora Usei esse tipo de aparelho pra fazer os testes dos carros deles também Quando eles vão, sabe quando a montadora tem a ficha técnica do carro no folder, prospecto? Eu descobri que um dos aparelhos que eles usam é o RaceLogic V-Box Que é esse aparelho aqui Então, agora tá funcionando, ó Então ele demora, porque ele acha um satélite muito preciso, tá, galera? Muito preciso mesmo Então, vou resetar aqui Vou desligar o ar-condicionado Vou desligar o controle de tração e estabilidade Né? Tá desligado E agora a gente vai fazer o 0 a 100 do Onix Plus Vamos ver quanto que esse carro vai fazer de 0 a 100, tá, galera? Vamos ver aí Vou fazer o Launch, que você segura, né? Tira o pé do freio Ó Tempo bom, hein? Vou parar aqui e vamos analisar Vamos parar e vamos analisar Ó, dá pra ver com 200 metros, dá pra ver tudo, tá, galera? Então vamos lá, vamos ser bem sinceros, tá? O carro fez aqui, ó, de 0 a 100 Vocês estão vendo aqui no aparelho, ó 9.7 segundos 0 a 100 É um número muito bom, tá, galera? Se eu não me engano, o Polo, ele faz esse tempo em 10.3 Eu falo Polo TSI, tá? Então, na minha opinião, ele fez um número muito bom, tá? Vamos ver aqui, ó, outras medidas Dá pra gente fazer até um 100 Esse carro, ele não pega 200, eu falo Acho que ele limita antes, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó Vamos ver 100 a 200, ele não marcou Aqui tá todos os dados Quanto que ele fez? De 0 a 10, até 40 por hora 50 Dá pra ver aqui, até 90 por hora Ele fez em 8.2 segundos Entendeu? Olha, foi muito bom mesmo De 0 a 100, 9.7 Fez abaixo dos 10 segundos Muito bom, tá? É, marcou até 120 Aí, ó Vamos ver Ó, 0.60 Vamos ver Eu quero achar aqui os 200 metros Que tem aqui também, tá, galera? Achei, tá? Uns 201 metros Engraçado que não foi tão bom Os 201 metros Engraçado Isso aí era pra ter sido melhor, tá? Esse carro fez 201 metros em 11.1 segundos Isso aqui é tempo de Vamos supor É tempo de De C180 da Mercedes Mais ou menos Um pouquinho pior Uma C180 Faria em 10.9 Em 11.0 Uma Mercedes bem C180, tá? Esse aqui fez em 11.1 Ah, um Up TSI faria em quanto? Galera, um Up TSI mal tocado Faria em 10.8 Um Up TSI bem tocado Faria em 10.5 10.6 Entendeu? Ah, e o Polo Quanto que o Polo faria? Eu acredito Tá, galera? Que o Polo faria também Faria melhor Tá? Eu acredito que o Polo faria pelo menos em 10.9 Entendeu? Essa aqui, ó Olha, 400 metros Em 17.5 segundos Tá? Vamos fazer mais uma medição? Vamos A gente pode fazer mais uma medição Né? Vamos fazer mais uma medição E vamos ver como é que ele se comporta Na pista ali Vou colocar de novo o aparelho aqui Então eu expliquei pra vocês mais ou menos como é que é Tá? E é bom que nessa pausa que eu dei mostrando pra vocês O carro já deu uma resfriada Né? Pro carro poder Fazer uma medição correta Ó, pra você ver, galera Hoje é uma terça-feira Tipo assim, de tarde É um dia É um dia que tá todo mundo trabalhando E tem gente empinando moto aqui, ó Olha lá, ó Esse povo Nossa senhora O povo empinando moto Tipo assim, isso é coisa Não tô condenando o povo fazer isso aí Mas é que normalmente acontece mais de final de semana Agora tá normal Até dia de semana o povo tá empinando moto aí também Mas eu acho válido Porque pelo menos eles tão fazendo isso aqui Não tão indo na cidade fazer isso, né? E tem uma outra turma ali também fazendo sabe Deus o quê? Isso aqui começou a ficar mais famoso O povo começou a conhecer mais aqui esse lugar Mas esses aqui tão soltando pandorga Ah, tão tudo soltando pandorga, galera Ixi, Maria Acho que eles tão soltando pandorga Ah, tão soltando pandorga aqui É, aqui é um bom lugar pra soltar pandorga mesmo Aqui é a curva que eu gosto de fazer com vocês Vamos ver qual é Ah, o controle ligado? Não Desliguei os controles Vamos ver Quer dizer, o controle tava Controle segura bem Pô, eu acho que eu Eu não sei se O certo era eu fazer o 0 a 100 daqui pra lá, né? Mas eu não sei se Porque esse pessoal soltando pandorga aqui Não vai dar certo isso aí Não vai dar certo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer uma medida de 0 a 100 aqui Tá? Só pra gente ter um parâmetro Tá? Vamos ver Vou desligar todos os controles 10.1, galera Esse lado aqui sempre é pior do que o outro Como eu falei pra vocês É, acho que foi no caso do Prius, né? Que ali chegou a fazer 11.8 E aqui chegou a fazer 12.0 Foi a mesma coisa daqui Lá chegou a fazer 9.7 Aqui foi 10.1, tá? E lembrando que o carro turbo Ele também perde muita eficiência, tá? Vou mostrar Eu vou parar aqui Nós vamos ver os resultados Como é que foi, tá? O lado de lá sempre é pior que o de cá, tá, galera? Vamos ver de novo Tá? Vamos observar Então 10.1 de 0 a 100 Ele deu uma piorada mesmo Porque ali eu acho que é mais íngreme Engraçado que, ó Até 90 por hora foi igual Fizeram 8.6 aqui Demorou mais pra chegar no 100 por hora Né? Se você for reparar bem Ele foi pior nos últimos Nos últimos 10 km por hora Que ele foi pior só Ali tá a melhor medida Que foi no 9.7 E aqui ele piorou mesmo Os 101 metros Ele passou a fazer em 11.4 segundos, tá? É isso aí Esse aqui, galera É o aparelho mais preciso que tem Pra fazer esse tipo de teste, tá? É o melhor que tem A gente no Top Speed Também usava esse aparelho aqui Esse aparelho aqui Ele é Ele é fantástico, tá? Então é isso aí Bom, galera Espero que tenham gostado Do teste de desempenho Do Onix O próximo vídeo agora Vocês vão ver o que eu vou fazer Eu vou dar tudo nele Na estrada Vamos ver como é que Esse carro se comporta Na estrada Mas aí No modo Hardcore Vamos ver quanto que ele limita Vamos ver tudo, beleza? Então o próximo vídeo Eu tenho certeza que vocês vão gostar mais Do que esse aqui Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que a gente tem vídeo Dois vezes por dia no canal Meio dia e cinco horas da tarde Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou E aí